O que é o torneio? Sean, parabéns. Jogaste muito bem este torneio. Queria saber em que buraco e que sentiste que poderias vencer este torneio desta volta? Sinceramente, cheguei... Acho que era o 12. Vi... O Zato estava... Ainda acho que era o 1 abaixo, e a 3. Também ia empatado com ele, por isso eu, sinceramente, não sabia o que iria acontecer. Continuei a jogar bem e, enfim, foi suficiente. Estás a liderar a hora de mérito que vives aqui. Quais são os 3 projetos para este ano? Se tiver alguma aula? Com certeza, vou agora jogar os próximos 2 torneios de projetatura. Depois, vou passar para a Inglaterra, e vou jogar os Amiga Tour, e continuar pelo ano. E, no final do ano, fazer os campos, para a Inglaterra. Qual é a importância de vocês com estas reuniões? Para mim, acho que é muito importante, não só cá em baixo, é pena não ter o apoio de mais personagens. Acho que há... É o que falta cá em Portugal. É um tour como este. É bom treino para toda a gente. É pena não ter mais pessoas a correr. O que é meu fim? É bom treino. É bom treino para todos os aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.